não tenho a porta aberta no partido do presidente eu vou ter que procurar outro partido e isso não me desmerece, como tentam colocar dizendo que tem que dar uma banana pra quem não fizer parte do partido do presidente Wesley, assim vamos raciocinar você me chamou pra raciocinar, vamos raciocinar Bolsonaro em 2018 não tinha nenhum candidato nem pra variador, ele não tinha ninguém conhecia Bolsonaro eu mesmo, vim conhecer ele em 2016 e votei nele com a pauta anti-PT e hoje a gente vê essa briga pela eu sou direita raiz pela franquia, né? exatamente, eu sou direita raiz, você é Nutella eu sou representante do Bolsonaro eu sou candidato do Bolsonaro aí eu te pergunto vamos lá a Jess apoia o Bolsonaro você apoia o Bolsonaro Diego apoia o Bolsonaro Silvio Mendes apoia o Bolsonaro você não acha que vai fragmentar os votos do Bolsonaro que já estão poucos no Piauí vai facilitar o segundo turno e assim favorecer o PT porque assim historicamente o Piauí é PT se a gente for analisar as últimas eleições Haddad 72, 73% Dilma 78% se vier o Lula o Elton Dias ganhando todas as eleições no primeiro turno se vier o Lula o Lula vem pra 80% no Piauí e é a realidade não adianta a gente tentar conversar aqui mascarando realidade vão colar o Rafael no Lula e a direita brigando pela franquia Bolsonaro se tiver um segundo turno vai estar ajudando o PT 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 vai estar ajudando o PT